Salve galera do Pini Buggy Guinness! Tô hoje com a mamãe Lady Joker! Oi pessoal! E eu trouxe ela aqui pessoal hoje pra ela cuidar de um bebê muito chorão. Por quê? Eu vou explicar pra você porque tem muita gente comentando que você é uma péssima mãe. Sério? Que tão comentando isso? Pini Buggy por quê? Porque você mandou seus filhos embora pra outro país. Mas eu fiz isso pra salvar eles. É isso aí, eu não sei se vocês já viram, mas ela mandou seus filhos dela embora porque ela disse que a gente tava com medo do Alekino. Mas hoje a gente vai ver se não é porque ela é uma péssima mãe e não sabe cuidar de bebês. É isso mesmo. Eu sei cuidar sim! Então vai ter que provar no game hoje, então começa aí que eu quero ver galera. Tá, tá, tá. Ok, começar, vai lá. É qual desses? Não, não começar? É, não sei se ela não sabe cuidar, mas ela jogar parece que não sabe. É, no mapa normal é? Exatamente. Vai lá no tutorial pra ver se você aprende primeiro a jogar, né? Eu vou aprender bem rápido. Olha só, vamos ver. Ela tá dizendo que estará fora por algumas horas, tá certo? E aí ela chamou você pra cuidar do bebê dela. E tudo pra fazer é terminar tudo antes que ela volte. Então certifique-se que o bebê esteja feliz, tá certo? E arrume toda a casa, porque senão ele fica triste. Olha, por conta da sujeira, você pode ver lixo, grama, mal feito. Você vai ser babado, jardineira, ou tudo. Eu acho que vai ser uma faz tudo da casa. Vai ser tipo um tudo. Uhum. Serviço geral de tudo. Ai, o bebê tá chorando, o que que eu faço? Já deu, e o bebê tá chorando, o bebê tá chorando. Eu peguei ele no braço. Ah, não sei, você que é a mãe. Eu também não peguei ele no braço. Você não sabe como é que a pessoa não sabe pegar o bebê. Tá, eu peguei ele no braço. E aí, o que que eu faço agora? Balança pra você, para. Vai, vai. Faz um carinho nele. Ai, como é que eu faço com isso? Clicando nele, né? Ah, eu clico. Clica mais, rápido. Ah, tá, tá bom. Tá bom. Olha aí, ele tá feliz. O que é isso aqui? Tá dizendo ali, ó, bom trabalho. Agora você tem que fazer outras coisas, né? Como, sei lá, limpar o chão, limpar o lixo, lavar os pratos, fazer a grama. Nossa, eu peguei esse lixo daqui, ó. Não. Mas eu tô apertando e o lixo não vem. Lindo de Jô, eu acho melhor você primeiro limpar os pratos, hein? O bebê está chorando de novo. Tá chorando, nossa, já. Você não cuida de bebê direito. Não, não é isso. Cadê? Como é que você cuidava do filho do Arlequino? Arlequino? Que filho do Arlequino, quem? Ela tem um filho com Arlequino. Eu não tenho filho com Arlequino. É um cachorro. É, é... Você não sabe o que você tá fazendo, né? Pelo jeito. Não, não sei. Olha, tem uma lista de tarefas ali. Pegue os pratos e coloque-os na máquina de lá. Exatamente. Ela deixou a lista de tarefas. Você não tinha visto. Não, não tinha visto, mas tem prato. Aí tem, tipo, cada coisa... Você tem que primeiro ir fazer o que tem primeiro. Eu vi um prato... Tá dizendo que tem um prato aqui, ó. Você vai pegar quantos pratos na mão? Ah, não pode. Nossa, ela é muito ruim, galera. É aqui que bota? Isso é uma máquina de lavar pratos. Eu acho que é aí. E que vim aí? Ai, vem cá, bebê. Por que que ele tem isso? Não, 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 não. Ela é muito ruim, galera. Agora eu entendi tudo. Tu entendeu tudo o quê, Filipe? Porque, olha, você pode ficar na sua. Por que você não dá conta de um jogo, quanto mais cuidar de gêmeos? Jogo é completamente diferente, tá? Você tá dizendo que é mais difícil jogar o jogo do que cuidar de gêmeos na vida real. Com certeza, com certeza. Lógico que não. Ai, não dá pra pegar daqui de longe, não? Você acha que você tem um braço que estica? Ah, não. É um braço borracha? Ah, não. Fala sério, fala sério. Ela tá achando que o braço dela é um braço borracha, pessoal. E onde é que tá aí de bebê? Bebê? Por que que ele fica chorando? Eu tenho que todo limpar. Porque a casa tá toda suja e você tá demorando pra limpar. Mas eu tô tentando limpar rápido. Nossa, ela é muito ruim, galera. Eu sou boa mãe. Ainda falta dois, hein? Mas eu sou péssima arrumando casa. É, sabe o que eu percebi? Ah. Que você tinha um prato que você pegou e ele simplesmente sumiu. Eu achei que ele ia pra onde? Não sei. Você soltou ele em algum lugar e agora você não sabe mais onde ele tá, né? E não mostra onde é que tá? Eu acho que tá ali embaixo da máquina lavar. Cadê, cadê, cadê? Não, não tá? Galera, onde ela colocou esse prato? Calma, será que tá aqui fora? Vocês têm noção? Vamos ver se eu acharam de novo. Vocês têm noção que esse é o tutorial? É a parte mais fácil que depois dê pra outros níveis. Tipo, normal, difícil, super difícil. É sério que vai ficar mais difícil do que isso. E no tutorial ela não tá conseguindo fazer o básico. Ela simplesmente quebrou o prato que era pra lavar. Oveniboo. E agora ela tem que lavar cinco pratos. Oveniboo que é sério que quebrou o pão. E ela quebrou o prato. É sério que quebrou? Sério, quebrou. Ele simplesmente quebrou e sumiu. E agora você não vai conseguir completar a missão. Oveniboo que é sério. Ela conseguiu algo inexplicável. É mentira. Você tá brincando com isso. Você ganhou o prêmio de pior mãe do mundo. Para com isso, oveniboo que é bom chorar. Galera. Oveniboo que é sério. Tá tudo explicado. Tá tudo explicado o quê,veniboo que? Para com isso. Lava, eu vou ver outra tarefa. Tira o lixo e coloque o lixo do lado de fora, tá? Eu acho que só pode fazer a segunda tarefa depois que completa a primeira. E agora,viniboo que eu não quero mais, eu quero o lixo. Bota, para de beber. Chora, vai. Mas eu tô fazendo. Me ajuda,viniboo. Galera, então é isso. Simplesmente, ela não conseguiu passar pelo tutorial. É, vamos lá. Leite, eu vou ter que fazer isso, vai. Galera, agora eu vou tentar ser a mamãe desse bebê ou com o papai. Tá chorando, tá chorando. Ronda aí, eu fico nervosa. Pronto, soltei, soltei. Os meus filhos estão chorando. Eu também tô nervoso. E agora eu tenho que fazer o quê? Pegar os pratos. Me pôr os pratos, pratos, pratos. Tem um ali. Tem um ali em cima do balcão. Tá, em cima da mesa e tem outro ali em cima. Foi dois. Obrigado por me ajudar, hein? Ah, ele tá chorando. Ele tá chorando. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Tá ali fora, ali fora. Ah, ele chorando. Realmente, a pessoa porque não é irmã, porque ele fica chorando. Tá vendo, gente? Eu salvei ele. Aí, eu no balcão. Peguei o prato. Aí tem um quarto também. Tem dois no quarto. Um aqui na sala. É, um na sala, na verdade. Sério, o que tava acontecendo nessa casa? Passou um furacão aqui dentro, foi? Eu acho que a mãe desse bebê é uma porquinha. É verdade. E botou a gente pra arrumar tudo. Cinco, foi. Consegui. Lavei os pratos, Jaguini. O bebê tá chorando. O bebê tá chorando. Pega, 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 pega. Para de chorar. Para de chorar, bebê. Para de chorar, sorriso. Ali, o lixo agora, o lixo. Pega o lixo. Joga o lixo. O lixo tem aqui fora. O lixo é só um. Foi. Lixo de tarefas. Pega os pratos, cira o lixo. Use o cortador de grama. Use o cortador de grama. Aqui. Nossa, você é do bom, hein? Grandão, olha só. Você é muito rápido, hein? Nossa. Ah, tá chorando. O bebê tá chorando, pega aí. Pega, pega, pega. Para de chorar, para de chorar, para de chorar. Parou, parou de chorar. Pega, corta a dor. Você cortou o bebê? Ele tá na frente também. Eu tenho que acabar antes do tempo. Olha só, galera. Graminha, 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 graminha. Foi, 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 foi. Aqui, ó, ó. Tá pronta, tá pronta. Tá, e agora? Lixo de tarefas. É, pegue as roupas e coloque na lavanderia. O que é que tá aqui no quintal? Não é interessante, vai explicar. Mas o bebê tá chorando. Você tem que largar. Ah, tá. Bebê, 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 bebê. Vai, vai, vai. Para de chorar, para de chorar, para de chorar. Foi. Nossa, esse bebê chorar. Cadê o resto das roupas? Aqui, roupa. Onde é a Magda? Onde é a Magda? Não sei, vini-pongue. Ah, lá fora. Aqui. Magda, foi. Acho que tem roupa aí, ó. Foi, dois. Ai, vem, 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 vem. Tem lá, tem lá. A primeira que eu peguei, ela sumiu. Sério, vini-pongue? Sim. Eu acho que tá lá fora, na verdade. Ela não sumiu, não. Foi, três. Sumiu. Então você vai ter que começar tudo de novo. Não, meu bebê foi. Galera, eu tava... Tá lá fora, querido. Quando o bebê começou a chorar, ela sempre me veio de sumir da minha mão. Foi o que aconteceu comigo também, quando sumiu. Quatro, ó, quatro. Faltou uma, tá vendo? Vai lá fora. Você tava lá fora com ela. Vai lá aí. Foi. Ah, ele tá chorando. Cadê, cadê? Tem que achar o bebê. Galera, a gente só pode fazer as coisas quando o bebê para de chorar. Isso é muito chato. Onde é que ele tá? Perdei você, bebê. Eu consegui perder o bebê. Foi pior do que eu. Eu vou deixar ele no quarto. Fica aqui. Tá, vai lá. Tá lá fora. Pega a camisa lá. Aí. Olha, ele só pode chorar cinco vezes aqui, né? Chore. Chorou três, ó. Foi. Ufa. E o próximo, o próximo. Use o aspirador de pó. Cadê o aspirador de pó? E onde é que tá? Galera, alguém viu ele? Não, mostra onde é que fica. Deve ser na lavanderia, né? Aqui. Ali, é. Peguei. Peguei. Tá, vamos lá. Ah, vem, bebê. Cadê o bebê? Olha lá fora, pega ele. O bebê chora demais também, né? Oi, tá. O aspirador, o aspirador. Ele só pode chorar mais uma vez, é isso que eu tô entendendo? Não sei. Aqui. E olha que você tá indo bem rápido, hein? Ah, são muitos sujos aqui, aqui. Nossa, parece que a família passou antes sem arrumar essa casa. Aqui. Foi. Só faltava um show, eu acho. Você completou todas as... Coroa com 11. 11,33, 13. Para, por favor. Quantas estrelas? Uma, duas. Pai do ano, pai do ano. Tá dizendo... 3 estrelas! Veste número, quando ganha 5 estrelas, você ganhou todas. Você ganhou... Ei, você ganha seu... Ei, você ganha seu... Ei, você ganha seu... Ei, você ganha... Ei, você ganha seu... Ei, você ganha seu... Ei, você ganha seu... E aí, você ganha seu... Galera, a lei do jogo me ajudou, hein? Foi bem. Caraca, Vinibug, você foi muito rápido. Sério, eu acho que a Lua deveria assistir esse vídeo. Eu sou muito bom, eu sou muito, muito, muito bom. Eu sou muito bom. Tá, vamos jogar que tem outro mapa também, hein? Vamos, deixa eu ir agora. Vai. Vamos ver agora, hein? E agora, sem tutorial. Ela vai, sem ninguém dizer nada, vai ser mais difícil. É isso aí. Se você não conseguiu tutorial, imagina agora. Mas eu vou ajudar você, vai. Nossa, Vinibug, você encoraja muito bem as pessoas, hein? E eu sou assim. Olha só, tem lixo pra limpar, tem roupa, tem prato, tem grama, tem tudo. Tô vendo. E o bebê que chora o tempo todo. Eu acho que já vai começar com ele chorando, quer ver? É. Ela acha pouco... Ah, tá vendo? Tá vendo? Eu tô perdendo. Eu acho que essa mulher tá indo embora. Essa mulher tá indo embora porque esse bebê é muito chorão. Ela é que não tá aguentando ele. Ah, eu também acho. Primeiro são os pratos, né? Pratos, pratos. Tá, 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 tá. Vai prato. Agora ele não fica vermelho pra você saber onde ele tá aí. É, mas eu acho que eu já sei. Mas lembra? Isso, dois, dois, dois. Tem outro... Ah, tem aí. Tem no quarto. E olha, tem também outro na mesa, lembra? Tem um na ponta da mesa. Ah, é verdade. O bebê tá chorando. Cadê ele? Lá fora. Eu vi ele correndo lá pra fora. Esse bebê é doido. Esse bebê é doido. Rápido, 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 rápido. Isso, vai lá. Agora, falta só o do quarto e o da mesa. A mesa, tem um na mesa. Isso, isso. Brota, agora no quarto. No quarto. Mas vai deixar aí. Quatro, quatro, quatro. Mano, tá indo muito bem, pessoal. Sério. É porque eu aprendi vendo você jogar a Winnie Buggy. Boa. Agora é... Ah, não, ah, não. Cadê ele? Eu acho que ele ainda tá lá fora, hein? Ele tá fazendo a dorinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Foi? Agora é cortar a grama, vai. Já aproveita e pega o cortador aí. Corta a grama, tem certeza? Não, você não clica. Não clica, só anda. Só anda. A máquina faz tudo, hein? Tá. Tem que passar por cima de tudo, hein? Confere, ficou faltando um ali. Vai, 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 vai. Ai, tá jogando. Ai, não. Ele tá lá dentro, eu acho, hein? Bom, bom, pega o bebê. Chores. Foi. E aí, você tá indo bem, hein? Só tem um Chores de cinco. Então, você tá conseguindo ir muito rápido salvar ele. Vai, 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 vai. Ai, ai. Galera, ela tá indo muito bem, hein? Será que ela vai ganhar três estrelas? É porque eu tive um bom gravíssimo. Vai ser a mamãe do... Ela tá me agitando muito, hein? Tem alguma coisa estranha. Ai, não, não, não. Não, não, não. Chorou, chorou. Ficou nervosa. Ficou nervosa, deu ruim. A Leite, ela tá nervosa. Vai, faltou um pouquinho de unigrama só. É a última, vai. Não, você clicou duas vezes. Tá, tá. Só um pouquinho. Foi, solta, solta. Foi, foi. Foi mesmo? Foi. Então, agora eu acho que faz roupa. Pode ser. Mas você também tem que... Ali, ali, ali. Ah, você passou aquela porta. Não, 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 não. Vem também, não, não, não. Eu só não tenho muito nação. Tem um espaço, né? De mapa que ela não sabe onde ela não teria. Lá fora, esquerda. Isso. A lavanderia é do lado da cozinha. Vai, pega a roupa que tá lá dentro. Aí, aí. Direita, agora direita. Aqui? Não! Aí, o quarto. Ali. Meu Deus, galera. Ela não tem noção de espaço. O bebê já tá com quatro no choro. Calma. Ai, meu Deus. Aí, aí. Ai, minha nossa. Ela errou muitas vezes. Ai, minha nossa. Ela errou a outra. Pega aí, pega aí. Ali. Tem lá no quarto que eu lembro. Tem lá no quarto aqui. É. E tem também... Isso. E tem também naquele outro quarto. Tem duas naquele outro quarto. Ah, não. Pera aí, bebê. Pera aí, bebê. Cadê o bebê? Cadê ele? Tá lá fora, tá lá fora. Cadê ele? Ai, eu vou perder, Minimundo. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Vai naquele quarto que é na frente do outro quarto que você foi. Tem duas lá. Certeza. Aqui, aqui. Isso. Um de onde, Minimundo? Ahn... No banheiro. Ai, ai, ai. Giz, o giz. Ai, na sua... Eu acho que tem um no banheiro desse quarto que você tava. Ai, não. E agora, Minimundo? E ainda falta limpar. Tá lá fora. Ele tá lá fora. Ai, ai, ai. Ele... Ah, vai ter sim, galera. Acho que tem um no banheiro. No banheiro. Isso aí. Banheiro, banheiro. E lá. Minha memória tá boa, galera. Eu fiquei aqui. Nossa, Pini Buggy, realmente, você lembrou de tudo. Eu tô impressionada. Pronto. Agora é só pegar o aspirador. Vai. Ai, ai, não. Tô chorando. E quatro chores. Então eu perdi. Eu acho que não vai dar tempo. Para com isso, Pini Buggy. Não, não, não. Tá pensando positivo. Tem que dar, tem que dar tempo. Onde foi que eu larguei o aspirador? Lá mesmo, lá mesmo, na Lava De Riga. Lá onde? Aqui? Não sei, ela fica nem fazendo... Ahn... Ela não conseguiu. Você é uma porca. Galera, ela não conseguiu cumprir a missão. Peça pra mãe. Mas eu fui quase. Só faltou uma coisa. Só faltou uma. Pessoal, agora a gente vai pra outro mapa. Exatamente. A gente tava jogando na casa. Agora vai ser no apartamento. Pra ver como é diferente. Se é outro bebê, se ele chora menos. Vamos ver como é esse aqui. Eu acho que deve ser mais difícil. Mas é um apartamento. Eu acho que apartamento é mais fácil de ripar do que casa. É, mas eu acho que o bebê deve chorar mais. Ahn... Não, bebê do apartamento é chora mais. Não entendi nada. Vamos lá. Essa mulher tem cara de ser mais chata do que a outra. É, pelo menos ela tem cara de ser limpa. É verdade. Vamos ver se a casa dela é mais limpa do que a outra. Que a outra tá imune. Que ela ali nunca viu uma coisa daquela, pessoal? É... Pelo visto não. Não julgue o livro pela capa. Olha a piscina. Essa é pior ainda. Eu tenho uma piscina pra limpar. Nossa, parece a sua piscina. A minha piscina nunca tá assim. Você tá maluca? Que mentira. Você tá zozinha. Vamos lá, galera. O bebê parece que chora até mais. Olha só. E dessa vez não tem tutorial. Vamos lá. É, prato... A linha, a cozinha. Mentira. Aqui não tem. A gente vai ter que lavar a louça. Na pia. A gente vai ter que lavar, galera. Ainda mais tem isso. Eu não sei onde estão as coisas. E não tem máquina de lavar. O bebê tá chorando. O bebê chora mais rápido do que o outro. Olha a piscina. Eu vou ter que limpar essa piscina. É sério. Eu acho que tem no quarto. Olha, tem um ali. Na sala. Eu acho que... Tem até meia jogada. Olha isso. Tem prato. Do lado da cama, lógico, né? Comeu e deixou lá. Do lado da cama. Já achei quantos aqui? Nem sei. 3. Por que tá 0 de 6? Achei. Achei. Agora eu vou limpar. Limpando, limpando, limpando. Limpei. Por que tá 0 de 6, Vinnie Bull? Ah, eu tenho... Porque eu tenho que lavar eles ainda. Só tô colocando o ar. Não é feito o outro que lava sozinho, ó. Ó, eu tenho que segurar aqui, ó. Mas aí só tem 5. Limpei. Falta 1. Acho que eu não entrei aqui, hein? Isso aqui, ó. Foi. Tá, vai, 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 vai. Nossa, eu perdi tempo. 6. Tá, agora... Eu acho que tem que eu não vá tirar o... Lixo. Mas antes, cadê esse bebê? Cadê esse bebê? Ele tava aqui. Galera, não vou conseguir esse. É muito difícil. Vinnie Bull, eu tô com um labirintinho. Só de ver você fazer... Aqui, 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 aqui. Tá muito difícil jogar isso. Sim, o lixo, lixo, lixo. Lixo, lixo é lá fora. Lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Sancione. Será que é o meu lugar? Isso é um lixo? Não. Cadê o lixo aqui? A vida que o bebê vai comer tudo. Foi. Tá, isso aqui é pra limpar a piscina? Eu acho que sim. É. E mais o bebê tá chorando. Vai. Ai, meu Deus. Cadê esse bebê? Tem lá dentro. Leve tempo. Olha aí. Vai indo lá pra fora, é. Tá, mas cadê a que não é? Os que tá na mão. Tá aí embaixo da piscina. Olha aí. Boa, boa. Limpa a piscina, limpa a piscina, limpa a piscina, limpa as piscinas. Mas o que é que vai deixar ela azul? Ah, limpei. Olha, o que é isso no chão, espalhado? Isso daí é o quê? É pra limpar também. Tem bebezinho, vem bebezinho. Caramba, ele mora em um apartamento cobertura. É, o que que faz com isso? Eu não sei. Isso aqui, será que tem que... Será que é aqui? Aqui é a saída. Será que é? É aqui. É pra lavar. Tem outro ali, ó. Tem outro ali, tem outro ali. O sapato é pra lavar? Não, ali, limpa. Do lado do sapato. Tá, mas deixa eu parar de chorar aqui, fui. Ali, é isso. Tá, vou botar pra lavar. Isso aqui é pra lavar? Não. Onde é que tem mais desses? É isso aqui? Não, não sei. É? É não? Ah, que é isso que eu peguei. A diferença tem que levar lá pra fora. Vem cá, bebezinho. Para de chorar, tá? Por favor. Onde é que tem mais coisas dessas pra lavar, galera? Ali, ali, tem dois. São os dois que estão faltando. Ah, eu caí na piscina. Não chora, não chora, bebezinho. Porque tá bem nervoso, hein, bebê. Não chora. Galera, eu acho difícil conseguir. Ainda bem que ele tava aqui bem pertinho, ó. Deixa ele aqui. Calma. Fica aqui, bebê. Foi. Ih, tem mais coisa pra fazer no apartamento. Pensei que ia ter menos. Tem muito mais coisa. Tem a lista de tarefas, ó. Tira o lixo, quando a gente já botou. Alguma coisa da cama. Tá, não é. Mas ele tá achando. Será que é aquele cobertor da cama? Aquele que eu tô colocando na lavanderia? Ah, é, mas isso deve ser o Chaves Cedras. Olha aí. Não dá pra pegar o travesseiro. Por quê? Não sei. Será que é isso aqui, galera? Que susto. Por que eu perdi? Ele só chorou três vezes. Ela é assustadora. Ela é muito pior do que a outra. Galera, esse jogo é muito, muito... Vocês viram quanto rápido eu fui? É de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu teria que ter um dia todo pra fazer tudo isso. Tá, eu vou deixar aí na descrição pra vocês jogarem, mas assim... Eu acho que ninguém vai conseguir isso. Sério, esse seu apartamento é impossível. É muito difícil mesmo, é infinibug. É, eu acho que... Eu fui muito duro com você, Lady Gaga. Você foi até bem, tá certo? Exigiu muito aquilo de você, tá certo? Mas na vida real você não é uma boa mãe. Por quê? Tô brincando, tá? Tô brincando. Galera, se inscreve no canal, deixa o like. Eu amo muito vocês. Comenta aí se vocês acham que ela é uma boa mãe com vocês. Eu sou sim. Valeu, fui! 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 Fui!